Hoje, a apresentação, nós vamos falar muito sobre anjos, quem são os anjos, quem são essas criaturas, é do documento 26, e depois, na metade do documento em diante, nós vamos fazer um passeio por Avona, na perspectiva desses seres espirituais que nos acompanham, e eu acho bastante interessante, então, nesse sentido, eu peço que todos procurem usar a mente, viajar um pouco, e curtir bastante esse panorama, essa viagem. Então, nós vamos falar hoje do módulo avançado, a aula 347, que seria a última aula de 49, se não me engano, né, Anemias? E esta aula, ela fala sobre os Espíritos Ministradores do Universo Central. Então, a gente vai ver quem são, o que eles fazem, como eles acompanham, qual é o trabalho deles na realidade. Então, eu pediria que iniciássemos, como sempre, através de uma oração, né, onde que a gente pode se irmanar e entrar mais no Espírito, né, que a gente deseja de compreender melhor aquilo que os reveladores querem nos passar. Então, iniciamos, todo mundo pode se colocar da forma que quiser. Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força, pois quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim, não ver senão o bem em cada um. Senhor, serra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem, neste breve encontro de estudos, sintam tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros, o teu ser e o teu infinito amor. Amém. É uma adaptação da oração da manhã que eu fiz. Bom, inicio agradecendo de coração a presença de cada colega, da graça divina pela oportunidade de compartilhar também esses estudos, que propiciam momentos tão maravilhosos de aprendizado e especial a todos nós, buscadores de novas verdades e saberes. Lembrando sempre que esta é uma prestação, é uma interpretação pessoal e não substitui a leitura do livro, onde cada um deve colher suas próprias impressões sobre o que os reveladores querem nos passar. Sinto-se à vontade para me interromper no decurso da apresentação, pois estamos aqui para aprender juntos. E até porque eu não vejo vocês, então vocês devem abrir o microfone e falar. Então, aquilo que o Nemia estava colocando, nós estamos no capítulo 3, personalidades, parte 1, onde é que então nós tivemos as aulas, essas que estão relacionadas e hoje, semana passada tivemos as hostes mensageiras do espaço com o Adriano e hoje temos os espíritos ministradores do universo central. Semana que vem haverá uma aula especial com o Neemias, que vai ficar inclusive além daquilo que está proposto, para depois se continuar. Uma frase que está dentro do texto do documento 26, junto com Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Então, chega um ponto que os seres ascendentes podem dizer isso e dizem isso de fato, lá enquanto estão atravessando a rua. Junto com Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. E aqui temos os temas que nós vamos abordar hoje, tá? Então, de uma forma geral, vamos falar sobre os espíritos ministradores, que são os anjos, então, os poderosos supernafins, os supernafins terciários, os supernafins secundários, os ajudantes dos peregrinos, os guias da supremacia, que, na realidade, sei que são tudo, são seconafins também, os guias da trindade, os descobridores do filho, os guias do pai, os assessores e os conselheiros e, por fim, os complementos do repouso, que é a parte final do primeiro círculo, daqueles sete círculos de Arvona, do um bilhão de mundos. Bom, iniciamos, então, com essa introdução. Os supernafins são espíritos ministradores do paraíso e do universo central. São a mais alta ordem do grupo menos elevado de filhos do espírito infinito, das hostes evangélicas, tá? Então, os supernafins são os mais altos dentro desse grupo menos elevado de filhos do espírito infinito. E são encontrados desde a ilha do paraíso até os mundos do tempo e do espaço. Nenhuma parte maior da criação organizada e habitada fica desprovida dos serviços das hostes evangélicas. Esses anjos colaboram com as criaturas volitivas, as criaturas evolucionárias e ascendentes de todo o espaço e são também colaboradores de trabalho de hostes mais elevadas, de personalidades divinas. Então, o espírito infinito criou os espíritos ministradores, que é um nome que a gente poderia dar para todos os anjos, né? Hoje nós vamos falar mais dos supernafins, porque eles são os responsáveis do universo central e do paraíso, mas todos eles são espíritos ministradores. São personalidades definidas e altamente individualizadas, possuem natureza muito sociável e capacidade colaborativa, muito além daquilo que nós humanos temos aqui, né? Então, essa capacidade colaborativa, que eu já comentei em outros momentos, é quando a gente percebe que uma civilização está mais adiantada. Nós hoje ainda temos uma sociedade muito competitiva, né? Isso quer dizer que ainda estamos bastante atrasados. Quando nós evoluirmos mais, provavelmente seremos mais colaborativos. Os membros individuais das ordens angélicas não são de todo estacionários, quanto ao seu status pessoal no universo. Então, eles podem fazer mais coisas. São seres individuais inteligentes. Alguns deles, anjos de certas ordens, podem tornar-se companheiros do paraíso, por uma temporada. Só para a gente ter uma noção. Outros registradores celestes, alguns ainda acendem as fileiras dos conselheiros técnicos. Certos querubins podem aspirar o status seráfico, do destino seráfico. E os serafins evolucionários podem alcançar os mesmos livros espirituais dos filhos ascendentes de Deus. Então, esses serafins evolucionários, que é a turma maior, né? Que está aqui pertinho da gente, que nos acompanha desde o tempo que nós somos seres materiais e que estamos iniciando a nossa caminhada. Os espíritos ministradores do grande universo são classificados do seguinte modo. Então, aqui eu fiz um pequeno quadrinho. Nós temos os supernafins, depois um outro grupo como os seconafins, os tertiafins, os yomniafins, e depois os serafins, os querubins e sanubins, e as criaturas intermediárias que às vezes são colocadas juntas, nós já vamos falar nisso. Os supernafins, eles são os espíritos ministradores do universo central. Então, quando a gente falar em anjos do universo central, vocês podem colocar ali os supernafins na questão, tá? Então, aí vão ver quais os tipos que existem. Os seconafins, os tertiafins e os yomniafins, eles são ministros, espíritos ministradores dos superuniversos. Então, os anjos que cuidam lá, que ajudam lá no superuniverso, a gente já vai ver um pouquinho, só dá uma pequena pincelada, porque depois tem documentos próprios, né? Até eu coloquei aqui o documento 28, trata desses espíritos ministradores do superuniverso, que vai ser um dos temas ainda que a gente vai tocar, né? E os que estão mais próximos de nós, os serafins, os querubins, sanubins, são os espíritos ministradores dos universos locais. Você também pode encontrar isso no documento 38, tá? 38, 39. E as criaturas intermediárias estão no documento 77, né? Então, é fácil de achar, não tem muito problema. E essas sete ordens que eu mostrei para vocês, espíritos ministradores, tais como reveladas, são agrupadas, de acordo com a função de maior importância para as criaturas ascendentes. Então, vocês viram que uma das principais funções dos anjos é ajudar as criaturas ascendentes a alcançar os objetivos que Deus ordenou, de sermos perfeitos igual ao Pai dos Céus. Os espíritos ministradores do universo central, que são os supernafins, eles são classificados em três ordens. Os primários, os secundários e os terciários, tá? Os supernafins primários, eles são criados pelo espírito infinito, diretamente ele cria estes primários. Já as ordens secundárias e terciárias e supernafins que atuam lá em Avona, eles são uma progene dos espíritos mestres e dos espíritos dos circuitos, né? Respectivamente. Então, os secundários dos mestres e os terciários dos espíritos dos circuitos, que são filhos dos espíritos mestres também, que todos são filhos do espírito infinito, né? Bom, os espíritos ministradores do superuniverso, secundárias fins, perteatins e omniafins, né? Agora, só para dar uma pincelada, será tema do nosso encontro dia 31 de agosto, que a gente vai conversar sobre estes espíritos ministradores, né? Então, se quiser anotar, vai ser na próxima etapa. Os secundárias fins, só para vocês terem uma ideia, então, esses aqui são os espíritos ministradores dos superuniversos, tá? Eles já estão no tempo e no espaço, já estão fora de Avona. A gente vai tratar hoje mais do pessoal de Avona, tá? Dos anjos de Avona. Mas esses aqui são os anjos do superuniverso, são seres poderosos, são anjos fantásticos, né? Os secundárias fins, os primeiros ali, eles são filhos dos espíritos refletivos e têm uma função muito importante e bastante diversificada no superuniverso. Já os terciários fins, eles são gerados pelo espírito infinito, mas eles acabam ficando dedicados ao serviço de ligação entre os filhos criadores, lá nos universos locais, aqui, né? E os anciões dos dias, então eles têm, os terci afins trabalham nessa questão. E os homni afins, tá? Que são os anjos também do superuniverso, esses já são criados em conjunto com o espírito infinito e os sete executivos supremos, sendo servidores desses últimos aí, desses executivos supremos. Então, os homni afins, eles trabalham para os executivos supremos, estão bastante ligados a esses, tá? Só para a gente ter uma ideia, só para dar uma pincelada desses aí. Assim também, os espíritos ministradores dos universos locais. Aqui pertinho, né? Quando é que Jesus é o nosso filho criador, nós temos os serafins, os querubins, aí tem os salubins ainda, né? Com essa descendência do espírito materno do universo, é que os mortais ascendentes tem o contato inicial. Então, o nosso contato primeiro é com estes tipos de anjos que nos acompanham, né? Em pares, individualmente, às vezes, para fazer com que nós consigamos acender, nos orientando, nos ajudando. As criaturas intermediárias, tá? Que fazem parte desse terceiro grupo, pela ordem da sua função, na realidade, eles têm algumas funções muito parecidas, né? Com os serafins, os querubins. Então, eles são classificados aqui, mas eles não são realmente da ordem angélica, porque eles são, eles nascem nos mundos habitados, né? Para quem nós já vimos em aulas anteriores, que as criaturas intermediárias, aqui no planeta urante, o planeta Terra, nós temos as primárias e as secundárias também, as criaturas intermediárias, né? Que estão por aí e que são os registradores, moradores fixos do nosso planeta, né? Então, embora funcionalmente sejam muitas vezes agrupados junto com esses espíritos ministradores, tá? Então, as criaturas intermediárias ficam aqui, a princípio, nessa classificação. Podem fazer perguntas que eu não acharem conveniente. Os espíritos ministradores, todas as ordens das hostes angélicas, devotam-se a diversos serviços do universo e também as ordens mais elevadas de seres celestes. Então, eles fazem vários serviços, mas principalmente, eles foram criados para ajudar os seres ascendentes, e nós vamos ver algumas outras funções deles também. Mas são os supernafins, secamofins e os serafins, que, em maior número, somos empregados na execução do esquema ascendente do perfeccionamento progressivo dos filhos do tempo. Nós somos esses filhos do tempo, né? Então, supernafins, secamofins e serafins, são os que estão mais pertinho de nós e que mais nos ajudam a seguirmos, tá? E funcionam no universo central, nos superuniversos e nos universos locais, como nós vimos há pouco, né? Formando uma corrente, né? Uma corrente que um vai entregando para o outro, para que a gente possa, sendo provido pelo Espírito infinito, e sendo guiado, ajudado, né? Por estes que procuram, para aqueles que procuram alcançar o Pai universal, por intermédio do Filho eterno. E todos nós precisamos nos tornar Espíritos, para que possamos reconhecer e chegar ao Pai. Então, é por intermédio do Filho eterno. Os supernafins são limitados à polaridade do Espírito, essa é uma questão técnica a mais, podendo trabalhar isoladamente, quando utilizam diretamente os círculos, circuitos exclusivos do Pai. Mas, quando esses supernafins estiverem ligados ao poder de recepção, sob a administração direta do Pai, eles precisam, voluntariamente, se ligar em pares, para que sejam capazes de operar. Os seconafins são limitados da mesma forma, tá? Nós vamos falar mais dos supernafins, mas os seconafins, lá do superuniverso, eles também são limitados dessa mesma forma, e precisam se sincronizar com os circuitos do Filho eterno, para que possam fazer as operações que eles precisam. E os serafins também podem trabalhar isoladamente, que são aqueles mais próximos de nós aqui, como personalidades discretas, definidas e localizadas, mas são capazes de entrar em circuito apenas quando polarizados e ligados aos pares. Então, esses seres espirituais que se complementam um ao outro, eles se complementam, e que pode ser, esse complemento, ele pode ser passageiro, ele não é necessariamente permanente. Às vezes a gente acha assim, ah, é um par e está ligado para sempre. É negativo, positivo e tal. Não, não necessariamente, tá? Eles se ligam quando é necessário. O que mais a gente pode ver desse pessoal? Essas criaturas brilhantes de luz, elas são sustentadas diretamente pela absorção de energia espiritual dos circuitos primários do universo. Isso aqui é interessante. Os mortais de Urante, eu acho que acredito em outros lugares, também precisam obter luz e energia por meio da absorção de vegetais. Estava brincando hoje com as minhas filhas, que são veganas e vegetarianas, digo, olha, o livro de Urante fala que nós precisamos obter energia e luz através da absorção de vegetais. Nós ficaram contentes. Mas as hostes angélicas, elas estão ligadas aos circuitos. Elas têm alimentos que vós não conheceis. Acho que o Adriano falou semana passada um pouco sobre essas energias e nós conversamos um pouco sobre isso, né? E também participam dos ensinamentos circulantes dos maravilhosos filhos instrutores da trindade. Lembram aqueles que chegam lá quando a gente vai entrar em luz e vida no planeta? Chegam esses filhos. Fazendo recepção do conhecimento e uma forma de absorção de sabedoria muito semelhante à técnica que eles usam para assimilar energias vitais. Então é muito interessante isso aqui, né? Eles conseguem absorver sabedoria quase do mesmo jeito que eles se alimentam. Bacana. Eu gostaria de comer umas pastilhas de sabedoria. Os supernafins são aves para ministrar a todos os tipos de seres que estejam no paraíso e no universo central. Então, paraíso e avona. Então, os supernafins são os anjos do universo central, do paraíso e de avona. São anjos elevados, criados em três ordens. Então nós vamos falar mais agora sobre os supernafins. A gente vai entrar bem agora o que são estes seres, como eles estão classificados e o que cada um deles faz. Então, os supernafins que trabalham como anjos lá do diavona e do paraíso, no universo central, eles são classificados em primários, secundários e terciários. Vamos dar uma olhada. Os primários, eles são uma progene que é exclusivamente criada pelo Espírito Infinito, pelo Criador Conjunto e atuam principalmente no paraíso. Dividem o seu ministério de um modo quase igual entre alguns corpos de cidadãos do paraíso e os grupos sempre crescentes de peregrinos ascendentes. Eu diria mais quando chegam ao ponto de finalidores, porque os finalidores, eles acabam auxiliando esses supernafins em algumas atividades. Anjos da Ilha Eterna, esse é o tema que a gente poderia colocar ou dizer que eles são. Anjos da Ilha Eterna altamente eficientes para fomentar o aperfeiçoamento de ambos os grupos residentes do paraíso, contribuindo muito para a compreensão mútua entre essas. Quem são os grupos residentes do paraíso, gente? Os cidadãos do paraíso, os que já estão lá, que são praticamente perfeitos, foram criados assim, e os seres ascendentes, os peregrinos ascendentes que estão chegando e sempre em grupos maiores, cada vez mais crescentes. Então, os supernafins, eles estão lá e se esforçam para que esses grupos também se entendam bem. O trabalho desses supernafins primários, ele é tão único e notável que há um documento exclusivo sobre esses. Vai ser o documento 27, do livro de Urante, é o documento a seguir desse aqui. Eu não cheguei a estudar porque hoje o tema era só sobre os espíritos administradores do universo central. Os supernafins secundários, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os supernafins secundários. Os primários, criados pelo Espírito Definito, vivem mais no paraíso e fazem coisas muito parecidas com os cidadãos e têm funções próximas lá. E dos finalitores que já chegaram lá. Mas os supernafins secundários, eles são os diretores dos assuntos dos seres ascendentes nos sete circuitos de Avona. E estes possuem origem nos sete espíritos mestres. Então, o espírito mestre, claro, é uma criatura que já foi, cuja progene é o espírito infinito, mas os espíritos mestres criam os supernafins secundários. E eles estão igualmente empenhados na administração e aperfeiçoamento educacional de inúmeras ordens de cidadãos do paraíso. Olha só que interessante, não é só os que estão chegando, mas os cidadãos do paraíso também têm que ser ministrados aperfeiçoamentos educacionais por esse pessoal. E por vezes permanecem por longos períodos nos circuitos dos mundos da criação central, mas os reveladores não foi permitido discorrer sobre o que que esse pessoal faz, tá? Esses, junto com eles lá, nessa fase, pelo menos. E existem sete tipos desses anjos elevados, né? Esses supernafins secundários, cada um com origem em um dos sete espíritos mestres. Porque estes sete espíritos mestres, eles criam vários diferentes grupos únicos de seres e entidades. Mas, quando os sete espíritos mestres criam individualmente, resultam ordens cétuplas cuja natureza é mais específica. Estes filhos compartilham da natureza do seu Criador. Esses filhos, esses supernafins secundários, eles ficam parecidos, porque é uma criação individual, com aquele espírito mestre, que também é o espírito mestre do nosso superuniverso. Então, do superuniverso sete, seis, sete que é o nosso, ele cria supernafins secundários bem específicos, conforme ele atua. ele atua. Portanto, são diferentes uns dos outros. Esses anjos funcionam bem em todos os ramos de atividades para os quais eles são destinados. Dentro dos sete circuitos do universo central e divino. Nós vamos falar agora em diante muito sobre os circuitos. Até eu queria ter buscado mais ou menos a quantidade de planetas em cada circuito, só para nós fermos discutirmos isso. na realidade são conjecturas que a gente faz, mas cada circuito, vamos colocar um bilhão dividido por sete, vai ter um bocado de milhões, centenas de milhões de planetas. Lembremos que cada um dos sete circuitos planetários de Avona está sob a supervisão direta de um dos sete espíritos dos circuitos. Olha só, os sete espíritos mestres, que já são espíritos que ajudam nos superuniversos, o que tem a sua função nos superuniversos, no caso nosso de Orvonto, eles também criam um espírito para cada circuito, cada um cria para um circuito. Eles próprios sendo uma criatura coletiva e, portanto, uniforme, porque os espíritos mestres foram criados em conjunto, os espíritos dos circuitos foram criados em conjunto pelos espíritos mestres, então eles são uniformes. Mesmo participando da natureza da terceira fonte centro, estes sete espíritos subsidiários de Avona, que agora é o espírito do circuito, não fazem parte do universo arquetípico original. Eles estiveram em função depois da criação original, eterna, mas muito antes dos tempos de Gran Fanda. Então, esses espíritos dos circuitos, eles foram criados, não lá no começo, eles foram criados depois, né? E, claro, bem antes do Gran Fanda chegar lá, que foi o primeiro ser ascendente do tempo e do espaço que chegou lá. Eles devem ter aparecido como uma resposta criativa dos espíritos mestres ao propósito emergente do ser supremo. E já estava em função quando da organização do grande universo. O espírito infinito e todos os seus colaboradores criativos, como coordenadores universais, parecem estar dotados, olha só que interessante isso, parecem estarem dotados abundantemente da capacidade de dar respostas criativas adequadas ao desenvolvimento simultâneo das deidades experienciais e dos universos em evolução. Então é muito interessante isso, o espírito infinito, aqueles que ele cria, os seus coordenados, seus colaboradores, parece que sempre estão fazendo, criando coisas para que a deidade experiencial, o supremo, apareça e faça a sua parte. Muito interessante isso. E nós também temos os supernafins terciários, nós falamos dos primários, dos secundários, e agora vamos falar um pouco dos supernafins terciários, cuja origem deles é dos sete espíritos dos circuitos. Lembram que os primários foram criados pelo espírito infinito, os secundários foram criados pelos espíritos mestres, e esses terciários pelos espíritos dos circuitos já, que são filhos dos mestres. Então, cada um destes nos círculos separados de Avona, o espírito infinito, dá o poder de criar um número suficiente de altos ministros superáfricos, anjos, da ordem terciária para satisfazer as necessidades do universo central. Então, esses sete espíritos dos circuitos, cada circuito com seus dezenas, centenas de milhões de planetas dentro daquele bilhão, daqueles sete circuitos, tem um espírito do circuito que governa aquilo. E ele cria seres para suprir a necessidade. Esses supernafins terciários, que nós vamos, inclusive falar, eles vão ser revelados antes dos secundários, depois, para vocês aqui nesse bate-papo de hoje à noite. Então, embora os espíritos dos circuitos hajam produzido relativamente poucos desses ministros angélicos, antes da chegada dos peregrinos do tempo em Avona, os sete espíritos mestres nem mesmo haviam começado a criação do suprir da fim secundários, até a chegada de Granfana. Então, os espíritos circuitos já tinham montado, criado alguns supernafins terciários, e os espíritos mestres nem tinham começado a fazer ainda os supernafins secundários, que só começaram quando chegou o primeiro ser ascendente, no caso, Grandfanda, que o livro de Urante nos diz que esse foi o primeiro ser lá do superuniverso número um, que ascendeu ao universo central, e iniciou toda uma cadeia de atividades. A mais antiga das duas ordens, os supernafins terciários, será, pois, examinada em primeiro lugar agora em seguida. vamos dar uma conversada sobre estes servidores dos espíritos especialistas jornais nos vários circuitos de agora, sendo que sua administração estende-se tanto aos peregrinos ascendentes, aqui dos terciários do tempo, quanto aos peregrinos ascendentes vindos da eternidade. Aqui, na realidade, são dos circuitos, acho que o livro de vez em campanha é um erro. Olha só, então, neste bilhão de mundos de estudo de Avona, os vossos companheiros seráficos de todas as ordens serão plenamente visíveis para vós. Então, quando nós chegarmos lá em Avona, a gente vai enxergar esse povo todo, essas personalidades, esses anjos vão ser visíveis para nós. Ali, no sentido mais elevado, todos vós sereis fraternais e compreensivos em compaixão e contato com outros, e também conhecereis totalmente e vos confraternizareis de um modo agradável com os peregrinos descendentes, os cidadãos do paraíso. Então, isso aqui nós vamos agora tratar um pouco mais sobre isso. Vocês viram que o Grand Flanda foi o primeiro, mas, isso é crescente o número de seres que estão entrando em Avona, vindos dos mundos do tempo e do espaço. Mas, ao mesmo tempo que esse pessoal entrou aqui, aqui no sétimo círculo, no mundo piloto do sétimo círculo, também começou a descer os cidadãos do paraíso, a gente chama eles de peregrinos descendentes, e eles entram lá no mundo piloto do primeiro circuito, e esse pessoal vai se encontrando, e é sobre isso que a gente vai falando um pouquinho agora. Os peregrinos ascendentes, os que estão indo para o paraíso, dos sete superuniversos, passam por Avona na direção oposta, entrando pela via mundo-piloto do sétimo circuito, de fora, e continuando para dentro. Não há limite de tempo estabelecido para o progresso das criaturas ascendentes, é uma coisa que eles colocam. De mundo a mundo, de circuito a circuito, você vai indo. Do mesmo modo que nenhum tempo fixo para residência nos mundos mononciais está arbitrariamente determinado, que nenhum peregrino poderá evitar passar por todos os sete circuitos de espiritualização progressiva de Avona. Então, se nós queremos chegar no paraíso, a única forma é passando por todos os circuitos e as escolas de Avona, sendo aprovado num circuito para poder chegar no outro. É sobre isso que a gente vai comentar também hoje à noite nessa live, nessa aula. os supernafins terciários, então. O corpo de supernafins terciários designado para o serviço dos peregrinos do tempo, ele é classificado da seguinte forma, são sete, eles são classificados de sete formas pela sua função. Então, o primeiro deles é os supervisores da harmonia. Então, esses supernafins terciários que os mestres dos circuitos criaram, no primeiro eles estão sediados no círculo, no sétimo círculo, no mais externo, os supervisores da harmonia. Para que foram criados? Torna-se evidente que alguma espécie de influência coordenadora seria necessária, mesmo na perfeita Avona, para manter o sistema e assegurar a harmonia em todo o trabalho de preparação dos peregrinos do tempo para suas realizações subsequentes do paraíso. Originados no primeiro circuito, eles servem em toda Avona, e a sua presença no circuito significa que nada certamente poderá dar errado. Ou seja, eles estão lá para harmonizar. As coisas lá não são simples também, mas estes supernafins terciários têm uma grande capacidade para coordenar atividades diversas, envolvendo personalidades de ordens diferentes e até mesmo em níveis múltiplos contribuem para a compreensão mútua entre os peregrinos do tempo e os peregrinos da eternidade, que são os descendentes. Então, às vezes tem um nome um pouco diferente, mas quando falar em peregrinos do tempo, peregrinos ascendentes, vocês sabem que são os que estão vindo dos mundos do tempo e do espaço, dos sete superuniversos. quando se fala em peregrinos descendentes ou peregrinos da eternidade, são os que estão no paraíso entrando em Avona e eles querem viver e experienciar tudo o que tem ali também. Só que, logicamente, o pessoal tem que se entender. Os registradores principais, esse aqui é um segundo grupo de supernafins terciários. O primeiro foi aquele de harmonia, esse aqui são os registradores. Estes anjos, criados no segundo circuito, segundo não, na realidade, o sexto, que opera em qualquer lugar do universo central, registro em triplicata para os arquivos literais de Avona, eles também registram para o arquivo espiritual da sua ordem e também para os registros formais do paraíso, ou seja, eles fazem todos os registros. Além disso, eles transmitem automaticamente as transações de importância para o conhecimento verdadeiro, para as bibliotecas vivas do paraíso, para os custódios do conhecimento, que nós já estudamos lá, algumas aulas atrás, que é a ordem primária, da ordem primária dos supernafins. O terceiro grupo de supernafins terciários se chama os difusores. Eles são filhos do terceiro espírito do circuito, funcionam em toda Avona, se bem que a sua estação oficial esteja localizada no planeta de número 70, do circuito mais externo, acho que é para facilitar a difusão. Esses mestres da técnica são transmissores e receptores da criação central, e diretores dos informes espaciais de todos os fenômenos da deidade no paraíso. Então, esses difusores, eles difundem tudo que acontece no universo central. Vamos ver o quarto grupo de supernafins terciários. Eles são os mensageiros. Eles têm a sua origem no circuito número quatro e esses percorrem o sistema paraíso avona como portadores de todas as mensagens que requerem transmissão pessoal. Servem aos seus companheiros, às personalidades celestes e aos peregrinos do paraíso e até mesmo para as almas ascendentes do tempo. Então, são mensageiros pessoais. Interessante isso. O quinto grupo de supernafins terciários são os coordenadores da informação. Supernafins terciários, filhos do quinto espírito do circuito, são os promotores sábios e compassivos da associação fraternal entre os peregrinos. Então, são os coordenadores da informação, tanto ascendentes como descendentes. Ministro a todos os habitantes de avona, estão sempre em contato com transmissores e refletores, jornais, são chamados os jornais vivos de avona. Fico instantaneamente atualizado sobre todas as informações que passam pelos amplos circuitos de notícias do universo central. Eles asseguram a informação pelo método gráfico de avona. que o Adriano e os colegas comentaram isso nas aulas anteriores. Que os capacita automaticamente assimilar uma quantidade de informação tal no período de uma hora do tempo de urântia e que nós com as nossas técnicas mais rápidas de transmissão requeriríamos mil anos. Talvez claro, isso aqui lá em 1934, talvez com a fibra ótica já estamos um pouquinho melhor. Temos o sexto grupo de supernafins terciários chamados as personalidades de transporte, isso também é necessário. Tem origem no circuito número 6, operam a partir do planeta de número 40, no circuito mais externo, são eles que levam de volta os candidatos desapontados, que muitas vezes não conseguem, aqueles que falham na aventura da deidade, e permanecem prontos para servir a todos que devem ir e vir no serviço de avona, mas que não se autotransportam no espaço ainda. E o sétimo e último grupo dos supernafins terciários é o corpo de reserva. Temos todos aqueles, mas eles têm um corpo de reserva. As flutuações no trabalho com os seres ascendentes, os peregrinos do paraíso, outras ordens e seres estabelecidos em arona, tornam necessário manter as reservas de supernafins no mundo piloto, do sétimo círculo, onde tem a sua origem. criados sem designações especiais, eles são competentes para assumir o serviço nas fases menos exigentes de quaisquer deveres dos seus companheiros superseráficos da ordem terciária. pessoal, então aqui nós falamos sobre supernafins terciários antes dos secundários, até porque eles tinham sido criados antes, pelos mestres dos circuitos, pelos espíritos dos circuitos, e estes agora os secundários que foram criados pelos espíritos mestres mesmo, e que são mais parecidos com eles, porque são uma criação pessoal, individual. Então, os supernafins secundários agora, vamos falar disso, são ministros dos sete circuitos planetários do universo central, parte deles está devotada ao serviço dos peregrinos do tempo, e a metade de toda a ordem está designada ao perfeiçoamento dos peregrinos da eternidade. Olha só que bacana, gente, no paraíso. A metade se dedica então aos peregrinos do tempo, praticamente, e a outra metade aos peregrinos da eternidade, aqueles, os descendentes. Estes cidadãos do paraíso, na sua peregrinação pelos circuitos de abona, são também assistidos pelos voluntários do corpo mortal de finalidade. E esse arranjo tem prevalecido desde o primeiro grupo de finalitores que se formou. Então, aquilo que eu comentei lá no começo, que os finalitores ajudam os supernafins em algumas atividades, em especial estes secundários, nas atividades deles. Eles também, cada um deles tem uma função e a gente vai falar um pouco sobre eles. De acordo com seus compromissos periódicos na administração aos peregrinos ascendentes, ou seja, nós que estamos chegando, os supernafins secundários trabalham nos sete grupos seguintes. Então, eles também são subdivididos em sete grupos pela função que eles têm em Avona. Um, ajudantes dos peregrinos, outro, guias da supremacia, três, guias da trindade, quatro, descobridores do filho, cinco, guias do pai, seis, assessores e conselheiros e sete, complementos do repouso. A gente vai ver, então, o que cada um deles faz e o interessante que agora vocês vão fazer uma excursão de como seria quando nós chegássemos lá em Avona e já teríamos conquistado todas as coisas do tempo e do espaço. Lá a gente vai começar outro primário, outro início de escola, só que um pouco diferente. E, principalmente, esse pessoal vai nos ajudar. Claro, existem outros seres como os graduados, outros que nos ajudam também. Mas, estes anjos aqui, secundários, com esses nomes, então, tem umas funções bem específicas sobre as quais nós vamos conversar agora. Cada um desses grupos de trabalho tem anjos de todos os sete tipos criados. E um peregrino do espaço é sempre tutorado por um supernafim secundário, com origem no espírito mestre, que preside ao superuniverso de nascimento do peregrino. Então, esses supernafim secundários, eles acompanham os peregrinos, principalmente os peregrinos ascendentes, que têm o mesmo espírito mestre do superuniverso que o camarada nasceu. Então, nós vamos ser acompanhados pelo supernafim secundário, que foi criado pelo espírito mestre do sétimo superuniverso, que também criou esses supernafims para nos acompanhar. Isso é para facilitar o nosso entendimento, porque eu acho que seria complicado se fosse de outra forma. Quando vós, mortais, de Urantia, alcançar-lhes a bona, certamente sereis pilotados por supernafims cuja natureza de criação, como as vossas próprias naturezas evoluídas, derivaram do espírito mestre de Orvonton, o nosso espírito mestre, que criou também esse supernafim. E posto que os vossos tutores vêm do espírito mestre, do vosso próprio superuniverso, eles estão especialmente qualificados para entender-vos, confortar-vos, assistir-vos em todos os vossos esforços para alcançar a perfeição do paraíso. Olha só que bacana, né, gente? Eu achei muito bacana essa coisa, até deixei bem grande aqui a letra para que a gente entendê-vos, confortar-vos e assistir-vos. Porque eles vão nos entender mais fácil do que um supernafim que foi criado por outro espírito mestre. É como daí, né? Bom, os peregrinos do tempo são transportados através de corpos escuros, os corpos escuros de gravidade de Avona até os seus circuitos planetários exteriores pelas personalidades de transporte, são personalidades da ordem primária dos psicorafins, né? Que operam a partir das sete centrais dos sete universos, tá? Deve ter ajuda dos outros anjos de lá. O peregrino aterriza no planeta de recepção de Avona, o mundo piloto do sétimo circuito com um único dom de perfeição. A perfeição do propósito. Tá? Isso é uma coisa que nós temos que buscar. A perfeição de propósito. É com esse dom que ele chega à Avona. O pai universal decretou, sede perfeitos como sou eu o próprio perfeito. Este é o convite mandado assombroso difundido aos filhos finitos dos mundos do espaço. A procuração dessa injunção impulsiona toda a criação a fazer um esforço cooperativo entre os seres celestes para que todos ajudem a realizar em toda a plenitude esse comando prodigioso da primeira grande forma de centro. Então, que interessante, né? Todos ajudam para que isso aconteça. A ordem do pai. Sede perfeitos como sou eu o próprio perfeito. e isso desde os seres mais ínfimos como nós mortais planetários e os descendentes nos ajudam nisso, esses anjos, o espírito infinito que criou toda essa hoste, né? Ela trabalha neste objetivo. Quando for, por intermédio e graça da administração de todas as hostes de ajudantes do esquema universal de sobrevivência, finalmente colocados no mundo de recepção de Arona, vós chegareis lá com uma única espécie de perfeição, a perfeição de propósito, que nós já falamos há pouco. O vosso propósito tem sido profundamente provado. A vossa fé tem sido testada, isso nos mundos do tempo e do espaço. Sois conhecidos como sendo a prova de desapontamento. nem mesmo o fracasso em discernir o Pai Universal pode abalar a fé ou perturbar seriamente a confiança de um mortal ascendente que houver tido a experiência pela qual todos devem passar no seu propósito de alcançar as esferas perfeitas de Arona. Então, por mais que a gente se fusione com o espírito, a gente vai ter que continuar trabalhando. Ao alcançar de Zavona, vossa sinceridade ter se atornado sublime. A perfeição de propósito e a divindade do desejo com firmeza de fé terão assegurado as vossas entradas nas moradas firmes da eternidade. A vossa libertação das incertezas do tempo será inteira e completa e deveis estar face a face agora com os problemas de Avona. Tem problema lá. E as imensidões do paraíso, pois vós tendeis sido muito longamente preparados para essa chegada ao paraíso nas épocas experienciais do tempo e nas escolas do mundo do espaço. Então, é interessante o que eles colocam para nós. A fé conquistou para o peregrino ascendente uma perfeição de propósito que abre para esse filho do tempo os portais da eternidade. Agora, os ajudantes dos peregrinos devem começar o seu trabalho de desenvolver aquela perfeição de entendimento e a técnica da compreensão. Tão indispensáveis a personalidade para alcançar os níveis de perfeição do paraíso. Então, a aptidão para compreender é o passaporte dos mortais para o paraíso. A vontade de acreditar é a chave de avô. A aceitação da filiação e a cooperação com o ajustador residente são o preço da sobrevivência evolucionária. Os ajudantes dos peregrinos. Então, agora nós vamos iniciar o que são estes supernafins secundários, conforme aquela listinha que eu tinha passado para vocês. Os primeiros, lembram, eram os ajudantes dos peregrinos. Aqueles seres de, eles dão um entendimento rápido e com paixão ampla que acolhem os ascendentes muito viajados do espaço nos mundos estabilizados. Então, quando o peregrino chega lá no sétimo circuito, ele é recebido por estes ajudantes dos peregrinos. Simultaneamente, estes altos ministros começam o seu trabalho com os peregrinos do paraíso. Os primeiros a chegar ao mundo piloto do circuito interno de Abona e os peregrinos do tempo, que iniciou com a aterrissagem de Grand Fanda. Ele foi o primeiro no mundo piloto do circuito mais externo. Esses ajudantes dos peregrinos, eles conduzem no trabalho para com os mortais ascendentes em três divisões maiores. A primeira delas é a compreensão suprema da trindade do paraíso. A segunda, a compreensão espiritual da inter-associação pai-filho. E a terceira, o reconhecimento intelectual do espírito infinito. Cada uma dessas fases de instrução é dividida em sete ramificações com doze divisões menores, de setenta grupos subsidiários e cada um desses setenta grupamentos subsidiários de instrução é apresentado em mil classificações. Não me pergunte o que é isso, tá, gente? Aqui deu um nó, né? Uma instrução com mais detalhes é proporcionada nos circuitos subsequentes, mas uma visão geral de todos os requisitos do paraíso é ensinada pelos ajudantes de peregrinos. Então, além de tudo isso, eles dizem que isso é só uma entrada, só um aperitivo, tá? Depois a gente vai se explicar melhor. Este, então, este, então, é o curso primário ou elementar à espera dos peregrinos testados na sua fé e muito viajados no espaço. Todavia, bem antes de alcançar a rona, esses filhos ascendentes do tempo, já terão aprendido a regozijar-se com a incerteza, alimentar-se com o desapontamento, a entusiasmar-se com a derrota aparente, a revigorar-se em presença das dificuldades e exibir com a coragem inômita em face da imensidão e a exercitar uma fé inquebrantável quando confrontados com o desafio do inexplicável. Gente do céu! Quanta coisa, hein? Isso só não tem o espaço, né? Antes de chegar lá, tem que saber já isso aí tudo, tá? Já tem que estar meio preparado. Senão nem entra. Existe muito, né? Há muito, o grito, há muito, há muito tempo atrás, o grito de batalha desses peregrinos passou a ser junto com Deus. Nada, absolutamente nada, é impossível. Aquela frase que eu coloquei. Então, essa nós temos que aprender o mais cedo possível e fazermos o nosso melhor, mesmo que dê tudo errado, mesmo que a gente se machuque, mesmo que, né? Junto com Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Podemos começar isso agora, já falado. Os ajudantes dos peregrinos. Há um requisito definido para os peregrinos do tempo em cada um dos círculos de amor. E ainda que cada peregrino continue sob a tutela dos supernafins adaptados por natureza a ajudar esse tipo especial de criatura ascendente, os supernafins nos ajudando, o curso do qual se deve obter a mestria é bastante uniforme para todos os seres ascendentes que alcançam o universo central. Ou seja, a gente é quase zerado lá, então, e lá todo mundo é meio igual. O curso dessa realização ele é quantitativo, qualitativo e experiencial, intelectual, espiritual e supremo. Temos que pensar sobre isso. O curso dessa realização é quantitativo, qualitativo e experiencial, intelectual, espiritual e supremo. O tempo é de pouca importância nos circuitos de agora. Então, o tempo não é muito considerado. E só de uma forma muito limitada o tempo entra nas possibilidades de avanço, pois a conclusão com o êxito é o teste supremo e final. No momento mesmo em que o companheiro superáfico te considerar competente para adentrar ao próximo círculo, tu serás levado perante os dois ajudantes do sétimo espírito do circuito. O sétimo, que está no circuito externo. Ali será requisitado que se passe nas provas do circuito. Então, vai ter provas lá, determinadas no superuniverso da tua origem e no sistema do teu nascimento. Então, é uma prova das coisas passadas. Ali terá que ser reconhecido o espírito mestre do superuniverso do peregrino ascendente. Então, ali eu tenho que ir, assim como eu tenho que reconhecer a trindade depois, ali eu já preciso reconhecer o espírito mestre do meu superuniverso, para poder continuar. Quando terminar o trabalho do círculo mais externo de Arona e o método apresentado estiver sob mestria, os ajudantes dos peregrinos levam os seus tutelados para o mundo piloto do próximo círculo. E assim vai acontecendo. e os entrego aos circuitos dos guias da supremacia, que são agora a segunda ordem dessa que nós estamos falando, dos supernafins secundários, que é o segundo grupo desses supernafins. Os guias da supremacia. Vamos ver quem são esse pessoal e o que que eles fazem. Então, quando você chega lá no sexto circuito, você é colocado sob a supervisão deste segundo tipo de supernafim. Os guias da supremacia. Os seres ascendentes do espaço, que somos nós, são chamados, quando chegam nesse ponto, de graduados espirituais. Então, lá no sexto circuito, quando nós chegamos ali, eu fico pensando quantas centenas de milhões de planetas tem no primeiro circuito e nós temos que passar. Nesse circuito que os seres ascendentes conseguem uma nova compreensão da divindade suprema. Nas suas longas carreiras nos universos evolucionários, os peregrinos do tempo têm experimentado uma consciência crescente da realidade do super controle todo poderoso das criações do tempo e do espaço. Aqui nesse círculo de abona, eles estão próximos de encontrar a fonte da unidade do tempo e espaço no universo central. A realidade espiritual de Deus, o supremo. Então, a gente chega aqui de estar perto de encontrar o supremo. É muito interessante isso. Ainda no sexto circuito, o revelador encontra certa dificuldade para explicar o que acontece nesse círculo. Então, o revelador desse documento 26, tá? Nenhuma presença personalizada na supremacia é perceptível aos seres ascendentes. Sobre certos pontos de vista, novas relações com o sétimo espírito mestre compensam esta não contabilidade do ser supremo. É interessante. Você ali não enxerga, mas você tá aprendendo ali. Porém, o que se percebe é que cada criatura ascendente parece estar submetida a um crescimento transformador, uma nova integração de consciência, uma nova espiritualização de propósito, uma nova sensibilidade para a divindade, o que dificilmente pode ser explicado satisfatoriamente sem presumir-se uma atividade não revelada do ser supremo. Então, você não enxerga, mas parece que tá sendo trabalhado sem você. Interessante isso. Para aqueles de nós que observaram essas transações misteriosas, é como se Deus o supremo estivesse dotando afetuosamente os seus filhos experienciais, que somos nós que estamos vindo do tempo e do espaço, até os limites mesmos das suas capacidades experienciais, com aqueles acréscimos de compreensão intelectual, discernimento espiritual interior e alcance de personalidade, dos quais irão necessitar tanto em todos os seus esforços para penetrar o nível da divindade e da trindade e da supremacia e alcançar as deidades eternas e existenciais do paraíso. Quando os guias da supremacia consideram que os seus discípulos estejam maduros, levam-nos à banca examinadora do mundo piloto do circuito número 6. Após satisfazerem a esta comissão, quanto à sua compreensão do ser supremo e da trindade e da supremacia, os peregrinos são confirmados e prontos para o translado para o quinto circuito. Então, neste circuito nós temos que conhecer o ser supremo e a trindade da supremacia. Pouca coisa. Por isso que eu digo, é uma excursão e vocês têm que deixar a mente de vocês andando junto. os três guias da trindade, esse aqui é o terceiro, os guias da trindade, três, os guias da trindade, esse é o terceiro super na fim secundário, que está ministrando já agora no quinto circuito de avona para os peregrinos que avançam no tempo e no espaço. Os graduados espirituais aqui são designados de candidatos à aventura da deidade, pois é nesse círculo sob a direção dos guias da trindade que recebem instrução avançada a respeito da trindade divina. Aqui se descobre o que significa o verdadeiro estudo e esforço mental real para satisfazer mais tarde as demandas da elevada meta estabelecida para a realização deles nos mundos desse circuito. Então, nesse quinto aqui nós temos que reconhecer a trindade divina. Aqui cada peregrino recebe a atenção individualizada de um supranafé secundário e desfruta de toda sua atenção e afeto. Um peregrino do tempo nunca iria encontrar a primeira pessoa alcançada da trindade do paraíso não fosse ajuda e assistência desses guias e da hoste de outros seres espirituais empenhados na instrução aos seres ascendentes sobre a natureza e a técnica para a aventura da deidade que se aproxima. Então, aqui nós temos que reconhecer o espírito infinito, gente, tá? Nesse quinto circuito. Após completar-se o curso de aperfeiçoamento, nesse circuito, os peregrinos são apresentados diante de uma comissão trina, composta por um companheiro dentre os finalitores, um diretor de conduta na ordem dos super náfix primários e um mensageiro solitário do espaço ou um filho trinitarizado para isso, para certificar os candidatos à aventura da deidade. Então, essas excursões dos círculos de Avona até o paraíso são viagens probatórias. Os seres ascendentes ainda não têm status para o paraíso. Paraíso precisam passar pelo repouso final do tempo, que é lá no último, que vem no sétimo circuito, no primeiro, aliás, que está mais interno, que vem depois de alcançarem o Pai Universal e da liberação definitiva dos circuitos de Avona. Só então podem participar da essência da divindade e do espírito da supremacia. Os companheiros que formam o trio de trânsito do ser ascendente vão fornecer toda assistência possível ao peregrino. Esse trio acompanha desde o começo também, que não é os anjos, são outros, o guia de graduados, aquele outro pessoal, e o assistente dele, mais um outro. Na sua tarefa difícil de reconhecer, discernir e compreender o suficiente do espírito infinito, para que isso constitua um reconhecimento de personalidade. Então, aqui nós temos que reconhecer o espírito infinito. Raramente, a busca pelo espírito infinito deixa de ser consumada, e quando seus tutelados tiverem tido êxito nessa fase da aventura da deidade, os guias da trindade, desse quinto circuito, preparar-se-ão para transferir-o ao ministério dos descobridores do filho no quarto circuito de Avona. Então, agora nós estamos indo do quinto, onde é que nós tínhamos que descobrir o espírito infinito, identificá-lo, para ir para o quarto, onde é que nós vamos ser auxiliados por supernafim secundário chamados descobridores do filho, no quarto circuito. No quarto circuito de Avona, por vezes, é chamado de circuito dos filhos. Os descobridores do filho são os ministros superseráficos dos mortais ascendentes desse circuito. Nos mundos desse circuito, os peregrinos descendentes alcançam uma nova compreensão da natureza e da missão dos filhos criadores no tempo e no espaço. Olha só que interessante, nesse circuito do filho, onde é que nós temos que recolher em ser o filho eterno, a gente vai descobrir a verdadeira compreensão da natureza da missão dos filhos criadores. Olha só, ela te passa por tudo, mas é só lá que a gente vai descobrir isso efetivamente. Nesse circuito, há sete mundos, nos quais o corpo de reserva dos micaés do paraíso mantém escolas de serviço especial de ministério mútuo. Tanto para os peregrinos ascendentes quanto para os descendentes, aquele pessoal que está vindo do paraíso, cidadãos do paraíso. É nesses mundos dos filhos dos micaés que os peregrinos do tempo e da eternidade alcançam o seu primeiro verdadeiro entendimento uns com os outros. Olha só, é nesse circuito número quatro que a gente começa a se encontrar principalmente com esses cidadãos do paraíso e nós chegando. Ali que começa o primeiro encontro e tal, claro que daí o pessoal aquele super nafíngues terciários tem que estar ali juntos para nos ajudar. Nesse circuito os descobridores do filho devem instruir tão plenamente os seus pupilos para que eles obtenham o êxito. Primeiro, na compreensão espiritual adequada do filho, que é o propósito desse circuito, segundo, no reconhecimento satisfatório da personalidade do filho e terceiro, na diferenciação de modo adequado entre o filho e a personalidade do espírito infinito, ou seja, nós precisamos nesse circuito chegar a esta compreensão, a diferença entre o filho eterno e o espírito infinito, a diferença da personalidade deles. Depois de alcançar o espírito infinito, os ascendentes, eles não são mais submetidos a exames. Então, lá no quinto circuito você faz o último exame, no quarto já não faz mais, no quinto você ainda faz. Os testes dos circuitos internos são as próprias atuações dos candidatos peregrinos quando abraçados pelo manto das deidades. O avanço é determinado pela espiritualidade do indivino. E ninguém, senão os deuses, pode presumir fazer essa qualificação. Em caso de fracasso, nenhum motivo é jamais assinalado, nem os próprios candidatos, nem os seus vários tutores e guias recebem reprimendas críticas ou críticas. No paraíso jamais o desapontamento é encarado como derrota. O adiamento nunca é visto como uma desgraça. E os fracassos aparentes do tempo nunca são confundidos com os atrasos significativos na eternidade. Não são muitos os peregrinos que experimentam o atraso de um fracasso aparente na aventura da deidade. Quase todos alcançam o espírito infinito, ainda que ocasionalmente algum peregrino do super universo número um não tenha tido êxito na primeira tentativa. Então, lá no quinto circuito, que é para você reconhecer o espírito infinito, eventualmente algum peregrino do universo número um falha, mas é muito difícil. Os peregrinos que alcançam o espírito raramente falham ao encontrar o filho. E entre aqueles que falham na primeira aventura, quase todos vêm dos super universos 3 e 5. Então, se não consegue o super universo 3 e 5, geralmente é o pessoal de lá que mais falha nisso. A grande maioria daqueles que falham em alcançar o pai na primeira aventura, após haverem encontrado tanto o espírito quanto o filho, você pode ter perdido reconhecido o espírito mas não reconhecido o filho. Ele fala que são desses universos 3 e 5. E aqueles que reconhecem o espírito e reconhecem o filho mas não reconhecem o pai, geralmente são do super universo número 6. Ainda que uns poucos dos universos número 2 e 3. Do mesmo modo, não tenham tido êxito. E tudo isso parece indicar claramente que haja alguma razão boa o suficiente para esses aparentes fracassos na realidade são atrasos simplesmente inevitáveis. Os candidatos derrotados na abertura da deidade são colocados sob a jurisdição dos comandantes das designações, um grupo de supernafins primários e são remanejados para o trabalho nos leitos do espaço por um período igual ou maior do que um milênio, menos que isso, mil anos do tempo de lá. Eles nunca retornam ao superuniverso do seu nascimento, sempre vão para uma supercriação mais propícia ao seu reaperfeiçoamento no preparo da segunda aventura da deidade. Então, eles vão, mas não voltam para os coros do dois e o três ou do um, eles vão para outro, onde é que eles possam realmente reaprender e quando eles voltam para a segunda tentativa realmente não falharem e de fato o livro consta que não se falham na segunda tentativa não se tem notícia de falha. Em seguida a esse serviço e por sua própria vontade eles retornam ao circuito externo de Avona, são imediatamente acompanhados até o círculo onde a sua carreira foi interrompida e logo retomam os preparativos para a aventura da deidade. Então, se o cara não conseguiu passar, o camarada ascendente, o mortal ascendente não conseguiu passar no circuito cinco e reconheceu o espírito ele vai para lá. Se foi no circuito quatro onde ele tinha que reconhecer o filho não conseguiu ele vai para lá. Se foi no circuito três onde ele tinha que reconhecer o pai já vai para lá. O Supremo Afim Secundário jamais falha em pilotar com o êxito seus tutelados na segunda tentativa e os mesmos ministros super seráficos e outros guias sempre prestam assistência a tais candidatos durante a segunda aventura. Então, isso ajuda bastante. Quanto a alma do peregrino alcançar o terceiro circuito de alvona ele vai ser tutelado pelos guias do pai os mais antigos altamente hábes e mais experientes de todos os ministros super seráficos. nos mundos desse circuito os guias do pai mantêm escolas de sabedoria e colégios de técnica onde todos os seres que residem no universo central servem como instrutores. Olha só que interessante. Todos os seres que vivem no universo central servem de instrutores nessas escolas. Nada que pudesse ser útil a uma criatura do tempo nessa aventura transcendente de alcance da eternidade é negligenciado ou seja revisto tudo. O alcançar do pai universal é o passaporte para a eternidade. Não obstante haver circuitos restantes a serem atravessados que nós estamos no 3 lembre que nós estamos no circuito número 3 para reconhecer o pai ainda tem o 2 e o 1 e portanto é uma ocasião memorável no mundo piloto do circuito de número 3 quando o trio de trânsito anuncia que a última aventura do tempo está para começar que uma nova criatura do espaço busca sua entrada no paraíso pelos portais da eternidade. É feita uma festa quando o cara passa lá. Os testes do tempo estão quase chegando ao fim. A escalada para a eternidade já foi quase inteiramente percorrida. Os dias de incerteza estão por terminar. A tentação de duvidar está desaparecendo. Olha só, isso que eu falei há pouco quando estávamos conversando, a tentação de duvidar está desaparecendo, ainda não desapareceu. A injunção de ser perfeito foi obedecida. Da parte mais baixa da exigência inteligente, a criatura do tempo e de personalidade material ascendeu até as esferas evolucionárias do espaço provando assim a viabilidade do plano de ascensão e demonstrando para sempre a justiça e a retidão do comando do Pai Universal, as suas criaturas inferiores dos mundos serem perfeitos como eu próprio sou perfeito. Então, isso prova quando chega a esse ponto que esse plano do Pai realmente é perfeito. não tem outra explicação. Passo a passo, vida a vida, mundo a mundo, a carreira ascendente foi conquistada. Com maestria, com mestria, a meta da Deidade foi alcançada. A sobrevivência foi completada na perfeição e a perfeição está repleta na supremacia da divindade. O tempo perdeu-se na eternidade. O espaço foi engolfado na identidade, na adoração e harmonia com o Pai Universal. As transmissões de Avona emitem os informes especiais de glória, as boas novas de que, em verdade, as criaturas com a consciência de natureza animal e de origem material, por meio da ascensão evolucionária, tornaram-se, em realidade e em eternidade, filhos perfeccionados de Deus. Olha só que bacana. as cornetas vão tocar. Bom, agora nós temos ainda o segundo círculo e ele é atendido pelos senacofins secundários, chamados os assessores e conselheiros superseráficos. Eles são instrutores dos filhos do tempo a respeito da carreira da eternidade. Alcançar o paraíso subentende uma responsabilidade de uma ordem nova, mais elevada. E a permanência no segundo círculo proporciona oportunidade ampla de receber o conselho colaborador desses devotados supernafins. Aquele que não tem êxito no primeiro esforço de alcançar a habilidade avança, vamos supor, ele lá no quinto não conseguiu reconhecer o espírito infinito. Mas ele vai até o segundo círculo, é nesse aqui, diretamente para o segundo círculo, antes de serem reenviados ao serviço do superuniverso. Assim também os assessores e conselheiros servem como conselheiros e confortadores para esses peregrinos desapontados. Eles acabaram de ter o seu maior desapontamento, o qual de nenhum modo difere, a não ser pela magnitude, de outros da longa lista dessas experiências, nas quais eles escalaram como em uma escada o caos, do caos à glória. Após uma longa estada no circuito número 2, aqueles que passaram por tais desilusões são examinados pelos conselheiros da perfeição que se reúnem no mundo piloto desse círculo e que certificam que eles passaram no teste de amor isto quanto ao status não espiritual. Confere a eles uma posição nos universos do tempo, a mesma que teriam caso houvesse conseguindo este factualmente na aventura da deidade. Ou seja, eles ganham o certificadozinho, tá? Eles vão levar de volta, não consegui chegar até quase lá, né? Eles são levados, então, pelos conselheiros do círculo perante os comandantes da designação do paraíso e são remanejados para o serviço do tempo nos mundos do espaço e com alegria e contentamento, alegria e contentamento encaminhem-se às tarefas de dias e idades anteriores. Em outro dia, eles retornarão ao círculo de seu maior desapontamento e novamente tentarão a aventura da deidade. Para os peregrinos que obtiveram êxito no segundo circuito, o estímulo da incerteza revolucionária chegou ao fim, mas a aventura do compromisso eterno ainda não começou. E ainda que a permanência nesse círculo seja totalmente agradável e altamente proveitosa, falta eles um pouco do entusiasmo antecipador vivido nos circuitos anteriores. Muitos são os peregrinos que, nessas ocasiões, olha só que bacana isso, olham para trás, para a longa imensamente longa luta com uma saudade jubilosa, realmente desejando pudessem voltar aos mundos do tempo e começar tudo de novo. Exatamente como vós mortais, quando ao chegardes a uma idade avançada, algumas vezes olhais para trás, para as lutas da juventude e dos primeiros anos de vida, e verdadeiramente desejados poder viver nossas vidas uma vez mais. Olha que bacana, né? Que lindo essa ideia. A travessia dos círculos mais internos, porém, está bem à frente, o círculo mais interno, que é o número um, né? Um pouco mais adiante, o último sono de trânsito terminará e a nova aventura da carreira eterna começará. Os assessores e os conselheiros do segundo círculo começam os preparativos dos seus tutelados para esse grande descanso final, o sono inevitável que se interpõe sempre entre os estágios epocais marcantes das carreiras ascendentes. Quando esses peregrinos ascendentes que alcançaram o Pai Universal completam a experiência do segundo círculo, os seus guias dos graduados sempre prestativos emitem a ordem admitindo-os ao círculo final. Esses guias conduzem pessoalmente os seus tutelados ao círculo interno e ali colocam-nos sob a custódia dos, esse que é o sétimo grupo de anjos desses secundários chamados complementos do repouso. A última ordem de serafim secundários designadas ao ministério aos peregrinos do tempo nos circuitos dos mundos de Avona. Grande parte do tempo de um ser ascendente no último circuito é devotado a uma continuação dos estudos dos problemas iminentes para a residência no paraíso. Uma hoste grande e diversificada de seres, na sua maioria não revelados, é residente permanente ou transitoriamente deste anel interno dos mundos de Avona. E a combinação dos tipos assim múltiplos proporciona aos complementos superseráficos do repouso um ambiente rico de situações às quais eles utilizam efetivamente no aprimoramento da educação dos peregrinos ascendentes. Especialmente com respeito aos problemas de adaptação que muitos grupos de seres têm ao se encontrarem no paraíso. Então, né, sabe quais os problemas que vai ter, então já vai ser feito, trabalhado essa questão. Entre os habitantes desse circuito interno estão os filhos trinitarizados pelas criaturas. Isso aqui eu acho que a gente leu em outros lugares e ficava na dúvida onde é que esses filhos trinitarizados iam parar. Os supernavins primários e secundários são os custódios gerais do conjunto desses filhos, incluindo as progenes trinitarizadas dos finalitores mortais, bem como dos cidadãos do paraíso. Você sabe que tanto os cidadãos do paraíso como finalitores, como outros cidadãos de avona podem gerar progenes que depois são retrinitarizados. Como já vimos em aulas anteriores, alguns desses filhos são abraçados pela trindade e empregados nos supergovernos. outros são designados de vários modos, mas a grande maioria está sendo reunida nos corpos conjuntos dos mundos perfeitos do círculo interno de avona. Ali, sob a supervisão dos supernavins, estão sendo preparados para algum futuro trabalho por um corpo especial e sem denominação de altos cidadãos do paraíso, os quais foram, antes dos tempos de Grand Fanda, os primeiros assistentes executivos dos eternos dos dias. Nesse círculo mais interno, tanto os peregrinos ascendentes quanto os descendentes confraternizam-se uns com os outros e com os filhos trimitarizados pelas criaturas. Ali, esse povo todo se reúne, se junta, né? Tal como os seus pais, esses filhos tiram um grande proveito dessa interassociação e é missão especial dos supernavins facilitar e assegurar a confraternização entre os filhos trinitarizados dos finalitores mortais e os filhos trinitarizados dos cidadãos do paraíso. Será que tem Grêmio em Colorado lá? Que coisa! Os complementos superceráficos do repouso não estão empenhados da educação deles tanto quanto estão em promover uma relação de entendimento entre os diversos grupos. Do paraíso os mortais recebem o comando serem perfeitos como o vosso pai no paraíso é perfeito. Para esses filhos trinitarizados no corpo conjunto os supernafins e os supervisores nunca cessam de proclamar. Serem compreensíveis para com os vossos irmãos ascendentes do modo que os filhos criadores do paraíso os conhecem e os amam. Acho que esse pessoal já... Eles têm que ser compreensivos conosco. A criatura mortal deve encontrar Deus. O filho criador nunca para até encontrar o homem, a sua mais humilde criatura humanitiva. Fora de dúvida, os filhos criadores e os seus filhos mortais estão se preparando para algum serviço futuro e desconhecido no universo. uns e outros estão passando por todas as gamas de universos experienciais e assim estão sendo educados e preparados para sua missão eterna. É nesse trecho que eu me baseio às vezes que eu digo que nós perfeccionados junto com nossos filhos criadores, ou seja, os nossos soberanos, quando já tudo tiver atingido ilusivo provavelmente vamos ter outras missões conjuntas e vamos adiante, quem sabe criar novos universos, novos superuniversos. Em todos os universos está ocorrendo essa fusão única da comunhão da criatura e do criador. Os irrefletidos mortais, estou falando de nós agora, os irrefletidos mortais têm que ser referido à manifestação da misericórdia e ternura divinas, especialmente para com os fracos e na defesa dos necessitados, como sendo indicativo de um deus antropomórfico, ou seja, parecido conosco, como errôneo. Essa manifestação de misericórdia e de paciência antes deveriam ser consideradas pelos seres humanos como evidência de que o homem mortal é residido pelo espírito do deus vivo, de que a criatura é, afinal, motivada pela divindade. Olha só, né? Nós achando que por sermos bonzinhos, Deus também dirá, não, é o contrário. Próximo ao fim da estada, do primeiro circuito, os peregrinos ascendentes encontram primeiro os estimuladores do repouso, na ordem primária do supernafés. Estes são os anjos do paraíso que saem para acolher aqueles que se encontram nos umbrais da eternidade e estão para completar seus preparativos para o sono de transição da última ressurreição. E realmente não sereis filhos do paraíso antes de atravessar-lhes o círculo mais interno e antes de haver-lhes experimentado a ressurreição da eternidade, depois do sono terminal do tempo. Os peregrinos perfeccionados começam por esse repouso e vão dormir no primeiro círculo círculo de Avona, mas acordam às margens do paraíso. Entre todos os que ascendem à ilha eterna, apenas aqueles que chegam lá desse modo são filhos da eternidade. Os outros vão como visitantes, como convidados em status de resistência. E agora, culminando a carreira de Avona, ao adormecer-lhes no mundo piloto do círculo mais interno, vós mortais, não ireis sós para o repouso, como fizeste nos mundos da vossa origem quando fechaste os olhos, os vossos olhos no sono natural do falecimento mortal, nem como fizestes quando entrastes na longa trânsito, no trânsito preparatório para a vossa jornada até Avona. Como eu não sei como é que é essa, eu conheço só um pouquinho dos amigos que eu vi falecendo. Agora, ao preparar-vos para o repouso da realização, ao vosso lado caminhe o vosso companheiro de longo tempo, desde o primeiro círculo, o majestoso complemento do repouso, que se prepara um convosco para entrar no sono, como uma garantia dada por Avona de que a vossa transição está completa e de que vós esperais apenas os toques finais da perfeição. A vossa primeira transição foi, de fato, a morte. A segunda, o sono ideal. E agora, a terceira metamorfose é o verdadeiro repouso, o descanso das idades. Apresentado por um perfeccionador de sabedoria de conversa. E chique, né? Legal, do Jais. Chega, meus queridos. É, né? Chega, meu muito obrigado a todos por estarem assistindo isso aqui e o momento agora é para te conversar, né? Ver os pontos de vista. Convido-os para acessarem o site da escola, inscreverem-se onde poderão assistir todas as apresentações, acho que já devem ser mais de 140 aulas, né? Quantas vezes desejaram e aprender com os estudos. paz, luz, alegria, bem. Vamos fechar aqui o share. Podemos conversar, estamos com 20 pessoas na sala, que legal. Espero não ter nos cansado demais, passou um pouquinho da hora, mas o assunto é bastante interessante, um pouco extensa, mas muito interessante. Parabéns, Jorge. Muito bom. Muito bom. Também adorei. Muito bem. Sabemos um pouquinho quem são esses anos. Obrigado. Gratidão, Jorge. Parabéns. Obrigado, Jorge. São Jorge. Ele era um lutador, é nosso. Alguma discussão? que nós poderíamos fazer sobre isto, na realidade, foi uma excursão por Avona, não foi? Como a gente vai se sentir? Qual é os anjos que vamos acompanhar? O que nós vamos aprender em cada circuito? Claro que existe muito mais coisas além disso, existe um trio que nos acompanha, né? Mas, a ele, meu querido, se estivesse nos acompanhando, alguma pergunta interessante? não sei se a pergunta é interessante, mas eu começo te elogiando. Obrigado, meu querido. Obrigado. A apresentação foi perfeita, seja na parte do horário, seja na tua audição. Por incrível que pareça, eu entendi a maior parte do que você disse, mas, assim mesmo, eu vou dar uma olhada, porque está muito didático ali, não tenho muita dúvida sobre o que foi apresentado. Sim, sim. No entanto, eu me inscrevi porque eu tenho dúvidas em relação ao que não foi dito, que pode, eventualmente, você ter as respostas. Como o grande Fanda foi várias vezes citado, e nos textos que eu vi em pesquisa, ele foi o primeiro mortal a chegar em Avona. Mas, na aula de hoje, eu disse que chegar é uma coisa, não é necessariamente dar um abraço final ao pai. O registro é que ele chegou por primeiro em Avona, na parte externa, mas não fala mais nada dali para frente. Fala de fracassos, fala de uma série de procedimentos e testes, etc. E eu fiquei com a curiosidade de se ele, além de ter sido o primeiro a chegar à Avona, ele também foi o primeiro a chegar no Paraíso. Mas, enfim, é uma dúvida que eventualmente você pode responder. A outra dúvida relacionada é a seguinte, eu até agora pensava, na verdade, eu já comecei a suspeitar antes, mas eu ainda estou na dúvida, que os sete superuniversos foram feitos em sequência. Primeiro, completa, depois veio o segundo, completa, depois veio o terceiro e assim sucessivamente. mas eu comecei a ter dúvidas com relação a isso já há algum tempo, de sorte que eu estou buscando informações para saber se esses sete superuniversos não foram construídos em paralelo, já que o primeiro é do pai, o segundo é do filho, enfim, os 700 mil Micaéis foram criados juntos, enfim, numa dessas aulas de sala Zoom, da terça-feira, o documento, Sabine e a esposa começaram a falar sobre os arquitetos, quem está trabalhando nos circuitos externos, e lá passou a ideia, a ideia de que os circuitos externos estão sendo construídos simultaneamente, não é? Aquele ciclo faz o primeiro, vou terminar, faz o segundo, enfim, esse conceito chegou para mim em relação aos sete, superuniversos. Então, para conectar com a pergunta anterior, é fácil de imaginar, ou pelo menos eu imaginava, que grande banda procede do universo número um, ainda que não esteja escrito no livro, já fui pesquisar, não está escrito. Mas, enfim, eu sempre pensei que procedia do circuito número um. Na aula de hoje, eu comecei a falar de outros que chegaram e foram fracassando naquelas experiências do sexto, do sétimo, do quinto, do sexto, do quinto, do quarto. Enfim, você pode acrescentar alguma coisa a essa minha dúvida? Grato, parabéns mais uma vez. Tenho outra dúvida, mas não vou monopolizar, eu sei que já é verdade. Tá bom, Olha, eu acho que grande parte daquilo que você colocou a gente só pode fazer conjeituras, mas eu acho que consta que veio do universo número um, o Grand Sando. Alguém me ajuda aí? Estou errado? Acho que consta em algum lugar, sim. Olha, pela... Do super-universo um. Isso, ele fala que veio do super-universo um, o livro do Ranty conta isso. Qual é o texto-fonte? Eu posso me conferir por favor. Hã? Tá no documento 24, tópico 6, parágrafo 8. E ele é o presidente do Corpo de Finalitores. Isso, depois fala várias coisas. Ele é o primeiro a chegar ao Paraíso também. Pela propaganda toda dele, eu também imagino que seja, mas não consta no livro. Então, eu creio que seja. Agora, a questão da construção é também, eu fico na dúvida, Hélio. Imagino que eles não foram construídos um atrás do outro. Talvez foi começado o primeiro, o terceiro, o quarto, sei lá. Ou talvez agora os reveladores colocaram nessa ordem de fazer, porque se não, se a gente poderia dizer, isso o primeiro já teria todo mundo em luz e vida. Eu acho que não é isso ainda. em algum lugar, acho que fala que estão em construção, não todos eles de alguma forma. Então, realmente não sei te dizer muito além disso. Espero ter contribuído. muito obrigado por citar qual é que é o lugar que está na notação. Alguém mais? Quer mais um comentário? Eu também entendo que os universos têm essa numeração, acho que pelo processo de iniciação da criação. Então, iniciou-se o superuniverso 1, aí o próximo superuniverso vai ser iniciado ou 2 e assim por diante. Mas eu não entendo que tenha completado 1 para iniciar o 2, completado 2, iniciar o 3. Imagina, são 100 mil universos locais para cada superuniverso, então tem energia para isso. logicamente que não seria, quase lógico para nós, que sabemos pouco. Mas eu fico olhando assim, caramba, como temos ainda para aprender, para evoluir, para chegar até lá. Por isso que eu digo, na realidade, a aula de hoje a gente só faz uma divagação dentro da nossa mente de onde nós vamos poder chegar ainda, que o livro conta. Eu creio que isso seja para nós animar, apesar de que alguns vão dizer assim, ah, mas é muito trabalho, é muito serviço, né? Mas eu creio que os reveladores deixam dito isso para dizer que existe realmente um caminho a ser seguido, uma coisa já traçada, que todos pudemos buscar isso, no sentido de nos animar, de nos estimular a essa busca. Você, quando fala em animar os reveladores, temos otorgado essas informações para nos animar, mas me desanima quando diz lá que alguns não conseguem fazer os ciclos, tem que voltar, né? Nossa, isso me deixa assustado. Mas... animado também e... Não, 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 mas você está olhando para 0,0001% da questão, do problema, e além disso, do visto que eu li ali, que eles voltam com alegria, com entusiasmo. Aquelas alturas, você não se decepciona mais. Você não chegou até... Eu não sei se a aula de hoje arrematou todo o conjunto de informações, mas diz lá que quando você chega ao circuito número 1, já não tem mais sono, né? Você fica eternamente aceso, já não dorme mais, né? Não, você tem que ter o último sono ainda, você tem que ressuscitar no paraíso. Isso. Mas aí ele compara com a morte, né? Então, que nem aqui, a gente sozinho, morre, tal, né? Depois, também, meio solito, ele é levado até a rona, e ali, então, depois de tudo aquilo lá, você vai ser acompanhado, realmente, com uma garantia, né? Vai ser diferente. Não dá para pensar como é que é isso, ainda não. Mas animem-se, tá? Animem-se, busquem, né? Não foquem no negativo, foquem no positivo. No negativo, só para, inteligentemente, achar formas e resumir. Verdade. E estaremos, estaremos acompanhados até lá com o nosso, os nossos, o nosso guardião seráfico, né? Ele vai estar conosco até lá. Não necessariamente, não necessariamente. os guardiões lá de abona, que vão estar nos acompanhando, vai ter os, o guia dos graduados, e vai ter alguns seres de lá, mas, não necessário, o pódio, podemos ir em meio um grupo, né? Daqui a pouco, quem sabe, nós aí, eu, a Hélio, o Nevis, o Eric, o Sueli, tudo bom, meio junto, a Lilian, a André, quem sabe, né? Mas já podemos ir treinando aí, qualquer coisa, é só chegar, nós temos aí agora o Encontro Nacional dos Leitores, em Floripa, agora, dia 7, 8 e 9, sinto-se convidados, é que eu faço parte da UAB também, e recebi essa semana um convite muito chique do Encontro Continental da Europa lá. Ah, que coisa bacana, naquilo lá, hein? Qual é o nome de lugar ainda, hein? Lá em Málaga, né? Málaga, na Espanha. O hotel só tem 800 lugares, é bem pouca coisa. É, nós reservamos os 800 para nós. São três blocos, pode ser que um esteja reservado, mas eu estava contando daquela foto, daquela turma, não é um... Tem que umas 100 pessoas, não é isso. Não, isso é de encontros anteriores. Ah, de encontros anteriores. Neemias teve lá. Esse vai acontecer dia 20 a 23 de outubro. Isso. Pode vir em Floripa, dia 7, 89, e depois já compra a passagem para ir para Espanha, ali perto, lá em Málaga. Neemias já esteve lá, né, Neemias? Málaga. Eu estive no encontro em Málaga o salão de reuniões, se chamava Salão Rancho, não sei se é o mesmo hotel. Acho que não é. É o Torre Molinos que nós vamos usar dessa vez, não é o mesmo da outra vez. Não. É. Então, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas a nossa expectativa é de reunir ali entre 80 e 100 participantes. o que acontece. É o curioso é que tem muita gente de outros continentes se inscrevendo para ir lá. É um encontro europeu, mas tem gente de todos os continentes já se inscrevendo para ir. Muito legal. E vai ser... Perdão? Pode terminar. Eu achei que isso tinha acabado. vai ser um encontro muito interessante, que vai ser uma jornada, percorrer uma jornada de evolução espiritual muito bem preparada, que vai nos levar a uma experiência muito interessante. Eu não posso ficar antecipando os detalhes aqui, mas está muito bonito, muito legal. Vai ser muito interessante. Esse encontro em Málaga, o encontro europeu, vai ser de número quanto? Quantas vezes aconteceu um encontro semelhante a esse? Esse acho que é o terceiro lá na Europa. se não me falha. É chamado de continental, no caso. Aqui foi na nível de América Latina. Onde é que foi o nosso último? Colômbia, Venezuela? O nosso último foi no Brasil, de América Latina. Foi em 2018. E tinham 86 participantes, não era isso? Não, tivemos 127, 128 participantes. Mais do que teve na América Latina. E aqui no Brasil, nessa ocasião, em 2018, foi o segundo encontro latino-americano. O primeiro foi em Bogotá, na Colômbia. Foi a primeira vez que nós colocamos juntos um grupo grande de jovens participando desse encontro. Eu não me lembro o número agora, mas eram mais de 30 de vários países. Era muito legal. E o terceiro encontro latino-americano, vai acontecer no México, o ano que vem. E estamos estudando também se vamos fazer um encontro na África o ano que vem. Em 2024, nós teremos o encontro internacional que vai acontecer nos Estados Unidos, em Baltimore, ali, próximo da região de Washington. Vai ser muito legal. uma coisa interessante. Eu sempre faço uma analogia da progressão dos sete círculos cósmicos com a progressão dos sete círculos de abono. são momentos diferentes, estágios diferentes da nossa evolução, mas, curiosamente, alguns estágios dos sete círculos de abono coincidem com a travessia dos sete círculos de abono. Então, você encontra o pai, você tem, então, o seconafim, o seconafim não, o seratim pessoal, quando você chega no terceiro círculo psíquico, né? E aí, para alcançar a fusão, para alcançar a fusão, faltam ainda alguns estágios, que vale a chegada no paraíso. Então, é muito interessante, porque o sétimo círculo é o círculo da experiência, da elevação para o sexto círculo, e no sétimo círculo, que é essa experiência evolutiva, tem uma analogia com o Supremo, que também está ali no sétimo círculo de abono. Depois avançamos, é muito legal, eu acho que não é exatamente a mesma coisa, com certeza, são coisas muito diferentes. Mas, a nível de mortal, é um processo muito parecido. muito bem. Muito bem. Quase 22 horas. Deu certo. Muito bom, Jorge, parabéns. Muito legal, adorei. Obrigado. Obrigado, Jorge. Então, na aula que vem, o Neemias vai falar sobre a sobrevivência da personalidade, né, Neemias? É isso? e na outra, eu vou falar a continuação do documento do Jorge, eu vou falar sobre os seconafins primários, então, tem a ver com esse documento de hoje também. Eu acho que vai falar só do terciário e do secundário. É. É isso aí. Muito bem. Eu estava morrendo de medo que você entrasse nos primários também. Deu vontade de ler o 27 para ver o que que era. mas tudo bem. Não, eu também vou continuar depois, dia 31 de agosto, com os ministradores do Supremo de Mersa, É, que tem a ver com esse documento da minha. E aí vai entrar de novo um pouco, né? Mas tudo bem. Bom, pelo menos eu aprendi, eu também, eu acho assim, muito bacana quando a gente monta uma palestra, como você se aprofunda, né? É bem aquela história, você só aprende ensinando, né? Ou aprende melhor ensinando. Então, é uma curiosidade que eu tinha, mas quem são os anjos? Como é que é essa relação, né? E essa aula que me trouxe isso muito bacana, muito a compreensão disso, né? Claro que era só uma pequena parte, só os do universo central, né? Agora vamos continuar com o superuniverso. E eu acho que o Motovania, no final, vai fazer lá em setembro, ou não sei o que, do universo local, né? Vamos lá, então. A próxima aula, então, vai ser uma aula extra, né? Extra. Isso, um bônus. Não percam. Não percam a próxima aula. Vai ser muito legal. E o outro módulo, como é que a gente vai chamar o próximo módulo, né? Deixa eu ver aqui, o próximo módulo. Continua sendo avançado, né? Continua sendo avançado. Personalidades, parte 2. É, personalidades, parte 2. E agora é só personalidades. É, até o final. Aí tem a parte 2, a parte 3. E é o último, é que a gente vai falar sobre os seres ascendentes e depois sobre as energias. Muito obrigado a todos, tá? Pelo carinho. Muito obrigada. De coração, grato. Lilia, nós temos que conversar sobre Floripa ainda. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal. Lilia, nós temos que falar sobre Florianópolis, mora nessa. Eu e você, né? Tem que fazer uma live. Tá. Tá bom. Tá bom. Beijo. Um abraço. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada. Igualmente.